Quando você faz uma venda, o teu ticket médio, né, o que você recebe na média dos teus tickets que você vende, é o teu faturamento. Nem vou falar receita, porque depende do teu meio de pagamento. Mas é o teu faturamento. Você faturou. Você faturou aquela venda. Beleza. O teu objetivo na empresa é ter lucro. O seu objetivo não é salvar o mundo. O seu objetivo não é agradar o seu cliente. O seu objetivo não é ter uma empresa com uma cultura incrível. O seu objetivo é ter lucro. Mas para ter lucro, você precisa agradar o seu cliente, você precisa ter um propósito muito bacana, você precisa ter uma cultura muito forte, mas o teu objetivo final é ter lucro. Se você tem um propósito incrível, uma cultura maravilhosa, mas você tem lucro, você não vai levar isso muito adiante. O seu propósito vai morrer junto com a sua empresa, mas em muito pouco tempo. Você não vai conseguir falar do seu propósito para o mundo inteiro. Você pode tentar tudo bem, ter um propósito incrível, tá legal, tem que ter, a gente tem, tudo certo. A questão é, sem lucro, esse propósito não vai muito longe. Você não impacta muita gente se você não tiver lucro. Faz sentido isso que eu estou falando? Se você, tipo, verdade bem crua, você tem que ter lucro, você tem que ter caixa, você tem que ter dinheiro, ponto. E outra coisa, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que não tem aqui, que ele fala. Fala que mal vença, basta que os bons não façam nada. Fala que mal vença, basta que os bons não façam nada. Os bons não façam... Tem um amigo que eu chamo aqui em Arquete, que algumas pessoas devem conhecer aqui, que ele tem uma outra frase parecida que eu gosto muito, que é O problema do mundo é que os maus são ousados e os bons são tímidos. Nós somos empresários. Se nós somos bons, então a gente não pode ser tímido, a gente tem que ser ousado. Fala que mal vença, basta que os bons não façam nada. Não adianta você só ficar no seu canto fazendo as coisas certinhas. Não, você tem que impedir a injustiça. Você tem que ir além. Não pode ser quietinho, eu tô tão quietinho aqui, eu não faço nada de errado, eu pago minhas contas. Ah, você é tão bonzinho de milho. Não serve, não é o suficiente. Do jeito que o mundo tá, não é o suficiente. Você tem que ir contra a maldade e a injustiça. Você tem que ir contra o homem. Só que você só consegue fazer isso se você estiver forte. Porque se você estiver fraco, não adianta você ser bom fraco. Fraquinho, bonzinho e fraquinho, tudo funciona. Não vai dar certo. Você tem que ser forte. Se você é bom, seja forte. Pra combater a injustiça, combater o mal. E pra isso, uma das coisas que te dá força é capacidade, consciência e competência e caixa. Porque com caixa você consegue construir escola, você consegue reformar o hospital, crescer e contribuir, é o que o Paulo Guelho fala. Crescer e contribuir, é isso aí, cresce e contribui. Contribua, vá além. E pra isso você tem que ter caixa, caixa. O problema do mundo é que os maus são ousados e os maus são tios. Então, se você é bom, venda. Seja ousado. Vai pra cima. Se o dinheiro vai pagar pelo nome de alguém, que seja a sua mão. Que você vai fazer coisas boas nele. Você não vai comprar drogas. Eu espero que não. Você vai reformar uma escola. Você vai comprar o teu tempo pra você ensinar com pessoas que não tem condição de comprar de você coisas boas que enalteçam a vida deles. E fiquem a vida deles. Seja forte. Mas pra isso você tem que ser competente. Porque a força vem com a competência. Quando você é competente, você consegue ir mais longe. Você consegue transformar mais. Em competência, você fica rodando, 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 no meio dos seus próprios problemas. Seja forte. Vendas transforma a tua empresa em uma empresa forte. Se a sua empresa é boa, é cidadã, venda. Tenha caixa. Porque você sabe que você vai fazer coisas boas com esse dinheiro. Não adianta ficar quietinho. Não deixe que só os maus sejam ousados. Seja ousado você também. Quando você faz isso, e você aumenta o teu resultado, através de vendas e de finanças. Não só vendas, né? Eu tô pegando o pacote inteiro aqui. Você começa a jogar um outro jogo. Pra você ter lucro, você precisa de duas coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Duas. Duas coisas. Só. Só são essas duas. Você precisa aumentar a sua receita e você precisa diminuir seus custos. É bom. É simples. Se você aumentar a sua receita e se você diminuir os seus custos, você tem lucro. É bom. Simples, não é verdade? É. É simples de falar. Mas não é simples de fazer. Então, vamos entender como que você consegue fazer isso na tua venda. que é a primeira entrada de dinheiro que você, pra você administrar. Você não consegue administrar o não dinheiro. Você pode administrar o pouco dinheiro. Você tem que ter algum dinheiro. Você não administra nada. Você vai fazer o seguinte. Conrado, como que eu diminuo meus custos? Sempre. Olha o seguinte. Pra você aumentar o teu resultado. Guarda isso. Pra você aumentar o teu resultado. O primeiro. A primeira ação que você tem que ter é diminuir o custo burro. Custo idiota. São custos. Deixa eu desenhar um negócio aqui. A primeira ação que você tem que fazer é diminuir o custo burro. O que é um custo burro, porra? Vamos entender o seguinte. Vamos entender o seguinte. Você, você tem o teu marketing. O teu marketing gera, gera levantadas de mão pro teu comercial, ok? Gera oportunidade de negócio, né? Gente visitando a loja, gente mandando mensagem no WhatsApp. Então, o marketing, ele gera levantadas de mão para o comercial. Só que pra ele gerar levantadas de mão pro comercial, ele tem que ter dinheiro, tem que investir em marketing. Quem que coloca dinheiro no marketing? O financeiro. Então, o financeiro coloca dinheiro no marketing, o marketing entrega, levantadas de mão, oportunidade de negócio para o comercial. E o comercial, por sua vez, devolve esse investimento que foi feito no marketing em forma de retorno sobre o investimento. Ok? Tranquilo até aí? Beleza. Só que existe uma outra, uma outra área aqui embaixo que pouca gente considera que é, que são as operações. Vai chamar de OPM aqui. Aqui é a operação. Então, a operação é onde o financeiro também coloca dinheiro. Então, o financeiro coloca dinheiro no marketing e ele coloca dinheiro também na operação. Só que a operação, ela não gera retorno financeiro como o comercial gera. O que a operação gera, na realidade, é um, colocar pro lado de cá, é um cliente satisfeito. É isso que a operação gera, um cliente satisfeito. Obviamente que o cliente satisfeito volta a comprar. E se ele volta a comprar, já não imagino? Se você não gera um cliente satisfeito pela operação, esse cara não volta a comprar. E daí você não tem o retorno a mais sobre o investimento que você teria. Investir na mesma coisa em marketing. Só que a operação tem um custo. O financeiro coloca dinheiro lá. Se você não tem uma operação que ela seja eficiente, você vai colocar muito dinheiro na operação e não necessariamente você vai ter o output, o resultado da operação que é um cliente satisfeito. Ou seja, você perde na satisfação e você perde no custo. Você gostou desse conteúdo? Então, eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa Durante dois dias ao vivo e online, eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa. Dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá.